Vamos falar sobre o novo álbum do Kanye West, Voltours? Normalmente, nas vésperas de um grande lançamento, a gente sempre traz aqui pro canal um vídeo completo com todas as notícias sobre o determinado lançamento. Só que a gente aqui do canal Jundocês tá fazendo a cobertura do lançamento de Voltours desde as primeiríssimas notícias. Desde quando aquela polêmica das roupas da Bianca Sensor, esposa do Kanye West, foram vazadas lá na Itália. A gente não sabia o que que tava acontecendo, era um álbum japonês, a gente não sabia muito bem. Inclusive, eu tinha feito um vídeo completo reunindo todas as informações, que eu vou deixar o link na descrição pra vocês, pra vocês darem uma nostalgia do começo, dos primeiros passos de Voltours. E aqui no canal também a gente postou dezenas de shorts falando sobre notícias e de rápidas sobre o álbum de Kanye West, Tidal Osai. E hoje é dia 8 de fevereiro de 2024, a gente está a um dia, a menos de 24 horas, para o lançamento de Voltours. Depois de muita enrolação, depois de muitos adiamentos, finalmente vai ser lançado Voltours, o novo álbum do Kanye West, com parceria do Tidal Osai. Nesse vídeo aqui, eu vou trocar uma ideia com vocês sobre a minha opinião, o que que eu tô sentindo sobre o lançamento desse álbum, e algumas informações também que são importantes. A primeira delas, que eu acho que muitas pessoas não sabem, é que o álbum será dividido em três partes diferentes. Teremos Voltours, volume 1, que vai ser lançado amanhã, dia 9 de fevereiro, na sexta-feira. Teremos o segundo volume do álbum Voltours, parte 2, no dia 9 de março de 2024. E o terceiro volume do álbum Voltours chegará nas pistas no dia 5 de abril de 2024. Essas são as datas oficiais dos lançamentos das partes do álbum. E no dia que o Kanye West anunciou essas datas, ele ainda lançou um trailer muito macabro sobre o álbum. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A primeira faixa oficial a ser lançada, é verdade E hoje, dia 8 de fevereiro, na quinta-feira Será realizado um show de audição No United Center, em Chicago O Kanye West anunciou, postou no Instagram Tá sendo mó loucura E no dia 9, na sexta-feira, amanhã Às 2 horas da manhã, no horário de Brasília Será lançado um volume 1 de Vultuis O álbum de Kanye West, Itaidoula Sai E na noite do dia 9, amanhã de noite, sexta-feira Vai acontecer outro show de audição nos Estados Unidos Dessa vez, lá em Nova Iorque Kanye West, recentemente, também falou que ele estava com muita dificuldade De acessar ginásios e arenas Para realizar esses shows de audição Que foi uma coisa bem emblemática Bem forte, quando ele lançou o álbum Dona em 2021 Aqueles shows de audições gigantescos, lindos Foi maravilhoso E eu acho que agora ele está tentando repetir pra Vultuis O Kanye também já começou a trilhar os caminhos Para sua tour mundial em 2024 e 2025 Vários países ao redor do mundo já foram selecionados O show no Brasil seria lá no Corcovado, no Rio de Janeiro Mano, imagina o Kanye West depois de 13 anos retornando ao Brasil Seria uma loucura total, mano Recentemente também aconteceu que o Kanye West Participou de um show do Travis Scott E esse momento foi mágico, lendário Porque ele entrou no show do Travis Scott Com a máscara do Jason Pô, lendário O Travis Scott, mais uma vez, dizendo coisas incríveis Sobre o Kanye West O quão importante o Ye é pra vida do Travis E esse momento foi único também Ele tocando Runaway Caralho, mano, foi de lendário 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 Caralho,amei ce año Exberta Os Gouco, que saiu p � muita emoção Caralho, viewer Caralho,торы Caralho,��ula Caralho, Música E cara, o show que ele vai realizar hoje em Chicago, os ingressos escoltaram em apenas 7 minutos. Essa é o tamanho da expectativa que todos nós estamos para conferir esse álbum. E aí eu entro um pouquinho com a minha opinião porque muitas pessoas acharam que o Kanye West já estava morto, que a carreira dele tinha acabado. É fato que a morte de Donda, a mãe do Kanye West, impactou muito a questão psicológica dele. E o Kanye nos últimos anos teve a parada dele candidatando à presidência dos Estados Unidos, as frases que ele disse muito erradas, sabe? Ele de fato errou, ele errou muito, errou bastante, errou feio. E é claro que uma página de fofoca vai lá e recorta um minuto disso e joga e enfim, vai acabar com a carreira dele de fato. Só que as pessoas também não pararam para perceber que ele estava tentando dizer algo em meio disso. O que eu estou dizendo é que ele tem algo para mostrar para a gente, ele só não sabe dizer, ele só não sabe expor isso da melhor forma. E eu acho que neste momento de lançamento do álbum dele, junto com o Aido La Sai, que é o outro nome gigantesco para a cultura do hip hop, eu acho que vai servir para dar uma luz no fim do túnel para ele, sabe? Ele falou muita merda, se posicionou errado, sabe? Ele errou bastante. Só que os fãs verdadeiros do Kanye West sabem que ele tem um coração puro e que dentro de todo esse personagem horrível que ele criou, ainda existe um Kanye West que a gente conhece. Aquele Kanye West do Great Wation, o Kanye West do The Life of Pablo. É o que diz naquela música do próprio Kanye West, que ele amava um antigo Kanye. Essa música é genial porque traçou exatamente o que aconteceu com a carreira dele. The New Kanye, the Bad Mood Kanye, the Always Rude Kanye, spazzing the news Kanye. I miss the Sweet Kanye, chop up the Meats Kanye. I gotta say, at that time I'd like to meet Kanye. See, I ain't many Kanye, it wasn't any Kanye's. And now I look and look around and there's so many Kanye's. I used to love Kanye, I used to love Kanye. I even had the pink polo, I thought I was Kanye. What if Kanye made a song about Kanye? I miss the old Kanye, man I was so Kanye, that's all it was Kanye. We still love Kanye, and I love you like Kanye, love Kanye. Ele é um artista assim, único. Ele é sem sombra de dúvidas um dos maiores rappers de todos os tempos. Um dos maiores artistas de todos os tempos. E eu sei que muitas pessoas gostam de diferenciar o lado artístico dele, profissional e o lado pessoal dele. Muitas vezes esse lado pessoal as pessoas tratam com as polêmicas que ele tá envolvido. Enfim, eu acho que esse álbum Vultures vai servir muito pra dar essa segunda oportunidade. Tanto profissional quanto pessoal pra ele. Eu acredito do fundo do coração que lá no coração dele, ele tenta dizer as coisas certas. Ele pensa as coisas certas. Ele só não consegue expor isso da melhor forma possível. Enfim, eu tô feliz com esse vídeo. Eu acho que eu expus uma opinião. Não expus tudo que eu queria, mas já dei uma palavrinha sobre o que eu espero desse álbum. O lançamento que vai ocorrer amanhã vai contar com mais ou menos 18 faixas. Pode ter entre 13 a 18 faixas. E muitas músicas com muitos artistas famosos. Podem esperar um dos melhores álbuns da carreira do Kanye West, beleza? E bom, só pra avisar pra vocês também que o canal tá de volta. Os vídeos longos vão voltar a ser postados. A partir de semana que vem nós estamos de volta. Estamos produzindo inclusive uma biografia, um documentário sobre o Kanye West. E se você é fã do Kanye West como eu, comenta aqui embaixo a sua opinião sobre tudo que o Kanye West passou nos últimos anos. E o que você espera do álbum Vultures amanhã. É muito importante. Comenta aqui embaixo que eu quero muito saber a sua opinião sobre o Ian. Ele tem a oportunidade de revolucionar mais uma vez a indústria musical. E o resultado de tudo isso a gente só vai conferir amanhã. E eu espero vocês aqui no canal porque a gente vai fazer uma cobertura completa do lançamento do álbum Vultures. Então já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo, nenhum short sobre o lançamento. E não mais, um beijo no coração de todos vocês, fé no corre e foco na missão. Esse foi o vídeo Vultures, o novo álbum do Kanye West. Tamo junto.